A convite da Elaine e nossa equipe entrou mata dentro para conhecer a erosão que fica no Jardim Vale Verde. A moradora que conhece o lugar há mais de 10 anos notou que desde a forte chuva de 2016 que atingiu Rolândia, o lugar nunca mais foi o mesmo. Começou a cair tudo e toda vez que a gente vem aqui a gente se depara com uma situação nova. Sabe? Porque está caindo mais e mais. Na parte de cima tinha uns bambus grandes e já está tudo caindo. Então está muito triste essa situação e é amedrontosa, né? Porque até onde vai parar isso daí? A gente não sabe, né? A gente acompanhou você aqui durante todo o caminho, aqui nas trilhas, dentro da mata e a gente viu que já existem até algumas placas de alerta falando que existe um perigo ali, né? Sim, aqui está muito perigoso. Não só devido a erosão, mas também aqui se esconde ladrões, bandidos, assaltantes e drogados, pessoas que vêm aqui também usar drogas e fazer festas, né? E aqui está muito perigoso porque crianças vinham aqui brincar nessa água. Hoje a gente quase não vê mais porque realmente não tem como entrar. A extensão da erosão é tanta que não dá para precisar onde tudo começa ou termina. A profundidade em alguns pontos pode chegar a mais de 20 metros. Uma imagem impressionante que as câmeras não conseguem registrar. Tamanha força da natureza. A moradora conta que já foi à Secretaria do Meio Ambiente e comunicou a alguns vereadores, mas segundo ela, nenhuma medida foi tomada. Só que nunca tive resposta. Sempre falo, vou ver, vou ver e nunca ninguém vê realmente o que está acontecendo. Elaine conta que cada vez que vai à mata com a sua família, nota um aumento da erosão. Sim, toda vez que a gente passa um tempo sem vir, mas quando a gente vem, a gente se surpreende, porque está cada vez mais difícil de andar aqui dentro. E tenho medo, quem gosta de vir aqui são os meus filhos, crianças pequenas, para a gente vir na natureza, que é um lugar bonito, lindo. Mas dessa forma que está, não tem como mais. Não tem como. A preocupação da moradora é que isso se amplie e comprometa a estrutura do bairro. Está cada vez pior isso aqui. Alguém precisa fazer alguma coisa. Porque há mais de 10 anos que eu moro no bairro, que a gente vem esperando, uma área de lazer, que todos prometem, prometem, começam a fazer e para. Só que não adianta fazer só por fora, se aqui dentro está dessa forma. E se uma mãe vem trazer um filho no parquinho e ele... porque é fácil entrar daqui. E ele corre para cá. Porque tem outras partes ali em cima que está pior, que está caindo tudo, que o buraco é muito imenso. E não era assim. Era um corguinho que a gente atravessava de um lado para o outro, andando, sabe, no meio da água. E não está assim mais. Preocupante. É muito preocupante. Aonde que, se ninguém fazer nada, até onde vai chegar isso aqui?